Uma luz, último andar da torre. Então, encontrou o que estava procurando? Sim, obrigado por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? O que você quer com esses papéis? Ora, eu pretendo usá-los para continuar o trabalho importante que a morte trágica de um homem interrompeu. Alexander estava estudando a Praga Catriona. Vou usar as anotações dele para produzir remédios, talvez uma cura, ou pelo menos uma vacina. Hum, intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? A Dovid, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a estada. A Dovid não esquece nada. E ele não perdoa nada. Especialmente quando se trata de feiticeiras. Ele vai abrir uma exceção para mim. Vai ter que abrir. Tenho algo que ele quer. Ora, por favor. Você não acredita nisso? Bem, você acredita que a Jennifer vai deixar de tratar você como um cachorro algum dia e não está me vendo rir? Eu vou falar com a Dovid e contar a ele desta pesquisa, quer goste disso ou não. Isso é suicídio, Keira. Você vai terminar em uma fogueira, queimada para elevar a moral das massas e entretê-las. Cala a boca um instante e olha para mim. Está vendo isto? Percevejos, Gerald. Malditos percevejos. Eu, Keira Mertes, conselheira de Foltaste e membro da estada das feiticeiras, tenho percevejos. Pense o que quiser, mas eu não vou ficar neste maldito pântano mais um dia, nem mais um. Vou atravessar o Ponta, e isso quer dizer que os homens do Radovide vão me encontrar mais cedo ou mais tarde. Não está entendendo? Eu não tenho escolha. Terei que negociar. Tem outra opção. Vá para Kaer Morhen. Acha que eu vou estar segura lá? Desde que você não irrite Lambert, sim. Emir, Radovide, nenhum deles poderá te alcançar. Temos pouco em termos de luxo por lá, mas temos lençóis limpos. É um longo caminho, bem além da linha divisória. Mas se eu for pela floresta até chegar nas montanhas Kestrel, devo passar despercebida. Que seja, então. Parece que é difícil eu dizer não para você, bonitão. Você claramente tem noção do que as mulheres querem, como elas pensam. É, um pouco. Então, antes de ir, preciso que me dê as anotações. Está bem, está bem. Pega elas logo. Passar bem, Geralt. Ou melhor, até mais. Então? Você me usou. Ah, por favor. Eu só aproveitei uma oportunidade. Se eu soubesse que você só queria as anotações do Alexander, eu nunca teria te ajudado a quebrar a maldição da Ilha Tarrafa. Está bem. Talvez eu não tenha sido completamente honesta, não tenha medido tudo com cuidado, mas eu sabia que conseguiria. Afinal, você é tão másculo e tudo mais. Geraltzinho fofo, não faz essa carinha de bravo, ou vou achar que não gosta mais de mim. Eu não. Você é uma víbora maligna de duas caras e quatro línguas. Oh, Geralt. É uma pena que não falo desse jeito quando a gente transou. Sem brincadeira. O que vai fazer com essas anotações? Acha mesmo que pode me chamar do que quiser e depois voltar a falar educadamente sem mais nem menos? Saia da minha frente. Antes que eu ceda a minha vontade de te ensinar bons modos. Eu vou embora logo que você me der essas anotações. Então vai ficar aqui para sempre. Não me faça aqui. Pronto. Não me faça aqui. Vai ser difícil. Não me faça aqui. Não me faça aqui. Não me faça aqui. Eita. Sim. Não me faça aqui. Não me faça aqui. Não me faça aqui para ficar de bobagem. Quero saber o que você está planejando. Naturalmente, espera o pior de mim. Não mereço isso. As minhas intenções são puras. As minhas intenções são puras, como as lágrimas de uma virgem. Alexandre está estudando a praga catriona. Não me faça aqui. 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 Não me faça. Não me faça aqui. Não me faça aqui. Logo que você me der essas anotações. Então vai ficar aqui para sempre. Provavelmente. Então. Sim. Vou. Se eu souber. Está. Gero. Não vi. Náturo. Alex. Não. Os poderes. Ovo. O que que Adolf ainda deu? Não. A consciência é sua. Mas você sabe que centenas. Milhares poderão morrer. E daí? Que diferença faz se as legiões de Nilfegard morrem com espadas ou por causa de uns germes de merda nenhuma? Uma praga pode dar errado. Pode se espalhar. Uma espada não. Essa é a diferença. Cala a boca um instante e olha para mim. Está vendo isto? Perceber? Pense. Vou... Espera que eu tenha pena de você por causa de uns percevejos? Está brincando, não é? Eles... Eles realmente te deixaram piedoso. Saia da minha frente. Está bem. Passar bem, Keira. Espero que Radovide desenrole um tapete vermelho para você. Enfia o teu sarcasmo no cu! Então? Então? Sim. Vou... Se eu sou... Está... Guero. Eu... Bom... Sem... Assem. Está bem. Não tenho tempo para discutir com você. Faça como quiser. Não preciso nem da sua permissão, nem da sua aprovação. Saia! Não está em cima. Não há não. Vai! Amado. Amado. Eu... Amado.